Como é que está o nível assim, bagunça? Ai favor! O litoral é show, para mim vir e coisas aradas. Jovem dois. Bras e começa, fica! Já vai chegar! Já vai chegar! Agora vai chegar! MDM! Vai MDM! O que ele passa? O cenário direito agora já foi, né? Passou. Ah, eu cheguei. Não tava mais nada, né? Chuva. Como é que tá o nível dos guardas? Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu cheguei. Obrigado. O que que é, Daniel? Tá dormindo, hein? E aí, rapaziada? É, rapaziada. É, rapaziada. É os guris. Tô aqui no Sorocaba. Gustavo. Um abraço pra galera do Nando aí. Um abraço aí, ó. Galera do Nando. É os guris, pai. Vamos dá-lhe pra não levar-lhe. Tudo de bom? Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu já escurei, né, pai? Eu tenho que fazer paradas e� chuvaradas. Ó, agora já parou de chuva, né, nesse pátio, que eu vejo aqui, pra entender, ó, pancadema ali atrás, e agora é hora de chuva, e aí vai dar ali outro pancadema pra ele. É certo. Mau, 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 na todo mau, mau. Quase três horas da manhã, nossa, só pra chegar lá pra descarregar aí, no bazar pra Santa Antônia, eu ia levar ali de ano junto pra descargar, mas daí eu me enrolei, movimento, coisa errada, se pudesse passar até uma meia-noite lá, eu venho, mas aí, agora é quase três horas, vamos passar lá, às cinco horas da manhã, olha que bacana, na hora de uma passada, vou fazer um vídeo com ela, vou lavar o caminhão de novo. Chegando aqui no Puta-Alega, no Puta-Alega, olha o tamanho daquela lua, cara. Meu Deus. Tu é doido? Chegou a manhã. Veículo meio largo, galera. Passar correndo, ele não faz daagem, tio. Mais rápido, mais ligeiro. Não faz. Não, velho, olha o tamanho daquela lua, cara. Meu Deus. Tá gigante. Isso é louco. Olha lá. Careta. Eu tinha visto uma lua desse tamanho, tá? Primeiramente, o cara vai filmar a lua assim, ela fica igual a luz do posse, assim, bem pequenininha. E agora, né, ela tá bem gravada. Isso é louco. Ó, demais. Top, 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 top. Chegando a cachoeirinha. Ah, e a cara é do céu lá atrás também. É. É o sol nascendo de um lado gigante e a lua do outro gigante. Cê tá doido, motoresta? Minha carga lá caiu tudo pra dentro. Virou no... No Giraia, no Saci. Olha esse céu. É. Mas tá top. Tu é doido. Olha isso aí. A lua não vai dar doido aqui. Cê é louco. Que top. Top, top. Ah, que mó Maria. Ô, Maria, Maria. Santinha. Olha o céu. Top. Top demais, moço. Temo aí com o carro vazio. Sujo. Tá sola. Mas tá pra chuva aqui. Sei lá. vamos ver se eu vou me animar a lavar as rodas agora eu trago pelo menos vou tá ligando em lavar o caminho cara, tá vindo uma 103, sei lá, 103, 112, não sei, 103 acho, azul e 113 azulzinha, toquinho, o troço lindo, sabe o que é lindo, 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 lindo boa, frente socada no chão, só o cavalinho, só dando voltinha vou dar uma aliviada aqui pra ver se ele, hein, se ele me alcança, tá vindo lá atrás nossa, o troço top, meu caralho boa, é lindo demais tá vindo lá atrás ó, ó, mais é lindo é lindo ó, isso ali vai, ó, isso aí ó ó olha ó ó ó ó ó ó Tá meio caído pro ar do caramba. Será que é a dianteira? Com certeza. O meu também tá caído pro ar do caramba. Olha isso aí, né? Mas é top. O troço é perfeito. E sem talento também, né? Não é doido. Eu só, então, descei só pra... Igual o Max tem a dele lá. Só pra dar uma artinha. Que tentando sem treze. Não é doido. Nossa, que top. Top, top, top. Artista Santantônio. E aí, né? E aí, né? mais louco. Tu é doido. Tu é doido, moço. Só pra mim parar não, não, olha. É não ter o que fazer, né? Vou virar frogueira. Vou virar frogueira.